Oi, pessoal! E aí, todo mundo preparado para a nossa aula de hoje de Ciências, capítulo 12, ok? Pega o lápis, a borracha... Ah, hoje vamos usar lápis de cor também, um lápis de cor vermelho e um... Ou um... Não, tem que ser um vermelho e um azul, tá? Vamos lá, segue a dica! Bom, na aula anterior, nós aprendemos aí algumas coisas bem legais, né? E a gente viu aí o que era nascente, poente, a gente viu o que era linha do horizonte, né? Na linha do horizonte, nós vimos e aprendemos que existe ali a linha do horizonte reta, geralmente o encontro de água com o céu, né? Lembrando que eu estou falando de visualmente, não é que acontece realmente o encontro da água com o céu, tá? Mas a gente enxerga essa linha como uma linha que une o planeta ao céu e existe a linha que a gente chama, que não é reta, que a gente diz que é uma linha montanhosa, ela não é reta por quê? Porque o desenho dessa linha do horizonte montanhosa acompanha a montanha, então, a gente vê, percebe que não é uma linha reta, né? A gente aprendeu que o lugar onde o sol nasce se chama nascente e o lugar onde ele se põe se chama poente. A gente aprendeu que nascente e poente nunca estão no mesmo lugar. O sol nasce de um lado e se põe do lado contrário. Lembram aí desse vídeo que mostrava exatamente como é que acontecia a noite e o dia? Nesse vídeo aqui, se você não lembra, volta lá no vídeo anterior do capítulo 11 e você vai ver, tá? Olha só. A gente viu que o sol está lá paradinho no espaço, né? E quem está em constante movimento é o planeta Terra, né? Existem lá outros planetas, claro, no sistema solar, mas a gente está falando do nosso planeta Terra agora, tá? O nosso planeta está em constante movimento, ele está em um movimento chamado de rotação. Lembra? Existe também o movimento de translação, que é aquele movimento que o sol gira em torno do sol, né? Ele dá a volta completa no sol que dura um ano. Lembra disso? Então, a gente viu aqui que do lado que o planeta está virado para o sol é dia. Do lado que o planeta não está virado para o sol é noite. Não foi isso? Cada volta que o planeta dá dura 24 horas, ou seja, um dia. Então, quando você, quando amanhecer o dia, anoitecer e amanhecer novamente, a gente já deu uma volta completa ali no planeta, tá? Quer dizer, o planeta Terra girou uma volta completa. Olha só, a gente aprendeu também sobre a abóboda celeste, não foi isso? A gente descobriu que a abóboda, ela é super importante porque ela ajuda, auxilia ali a que a gente tenha oxigênio, né? Para que existam aí as nuvens no planeta, para que exista chuva, os ventos, tá? Sem a abóboda celeste, ou no caso, sem essa atmosfera, nós não teríamos aqui muita vida não, hein? Será que a gente conseguiria sobreviver sem oxigênio? O que é que vocês acham? Vamos lá, olha aí o movimento de rotação que o planeta está fazendo, né? Ele está girando aí sem parar. A gente observa que de um lado ele está de frente para o sol e do outro lado está escuro. Então, deve ser noite, né? Agora sim, a gente vai começar o nosso capítulo 12, tá bom? Nessa aula, nós veremos aí como se formam as sombras e nós veremos também as sombras sobre a luz do sol ao longo do dia, tá? Vamos ver aí o que acontece. Bom, neste capítulo 12, nós vamos estudar como se formam as sombras e o que é que influencia essa sombra aí, tá? Coloca na página 28 e 29, abre o livro do jeitinho que está aí na tela. Por quê? Porque a gente vai falar sobre um dia lindo de sol, né? Nesse parque aí, ó. Os objetos formam sombras sob a luz do sol. Com o passar das horas, as sombras parecem mudar de posição. Que tal descobrir aí a relação entre o sol e a posição dessas sombras formadas? Embarquei nessa viagem curiosa, que a gente vai descobrir várias coisas legais sobre luz e sombra hoje. No trocando ideias, na página 29, ele pede primeiro que você circule nessa imagem de abertura da página 28 e 29, todas as sombras que você encontrar. Então, já circula aí todas as sombras que estão formadas nesse parque, tá? E, por último, ele faz um questionamento. Ele traz assim, quais formas as sombras podem ter? Então, observa as sombras que você circulou e diz aí quais formas essas sombras podem ter, tá? Escreve aí embaixo que a gente vai discutir sobre elas depois, tá bom? Todo mundo pronto para a próxima página? Então, vamos lá. Na página 30, tem assim. Cada coisa tem a sua sombra, tá? Muitas vezes, só de olhar para uma sombra, já sabemos o que ela representa. Mas nem sempre é fácil adivinhar o dono dela. Podemos mudar o tamanho de uma sombra. Para aumentar o tamanho da sombra do nosso corpo, podemos, por exemplo, esticar os braços ou ficar nas pontas do pé ou na ponta dos pés. Para diminui-la, podemos dobrar as pernas ou nos agacharmos. Além disso, dependendo de onde está a fonte de luz, as sombras podem apresentar formatos diferentes. Isso é verdade e a gente vai estudar um pouco mais sobre isso hoje, tá? Antes da gente ir para a próxima página, vamos observar a imagem aí que vem para vocês desse menino, dessa criança. Olha, a gente observa a sombra dele e vê que a sombra dele está bem maior do que ele é, não é, gente? Então, quer dizer que a sombra não está mostrando exatamente o tamanho do menino. Mas a gente pode, observando a sombra, dizer que a sombra é de um menino? Ou a gente poderia pensar que seria ali outra coisa, outro objeto? Ou outra pessoa? Poderia ser um homem? Uma mulher? Será? Vamos imaginar? Vocês crianças adoram isso e são muito, muito boas em imaginação. Não, vamos a ela? Olha lá, agora é a vez de vocês. Vocês vão observar essas sombras e aí vocês vão me dizer algumas coisas. Vamos pensar junto comigo, na verdade? Vamos lá? Olha só, onde está a fonte de luz desse desenho? A fonte de luz, nesse caso aqui, natural, tá, gente? Lembra que o Sol é a nossa fonte de luz natural. O Sol está lá 24 horas por dia. O planeta que fica girando e a gente acaba ficando 12 horas do nosso dia à noite, né? Mas o Sol está lá, ok? Então, existem outras fontes de luz que não são naturais. Por exemplo, as lâmpadas, as lanternas, as velas, tá? Observe essa imagem aí. Perceba onde está a fonte de luz dessa imagem. E aí? Olha aqui, ó. Provavelmente, aqui está a fonte de luz. Aqui deve ser o Sol. O Sol deve estar lá atrás, né? Deve estar se pondo ali. Então, perceba que do lado que há luz, a sombra se forma ao contrário da luz. Do lado da luz. Olha só. Então, se a luz está lá na frente, ou quer dizer, se a luz está lá atrás, né? Lá atrás das árvores, atrás das casas, claro que a sombra vai vir para o lado oposto, tá? Então, olha aqui, ó. A sombra da árvore, né? A sombra das estacas, da cerca, né? Da cerca toda, ó. Dá para ver, tá vendo? A sombra. A gente percebe que tem também a sombra dos animais. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Fica bem realista, né? Olha aí, mais uma imagem que eu trouxe para vocês observarem a sombra. Lembra que no início do nosso capítulo, a gente falou que as sombras podem mudar, podem variar de tamanho. Lembra lá o menino que estava com o braço aberto, esticado, e a sombra era bem maior do que ele? Então, dependendo da posição do sol em cima de um objeto ou de uma pessoa, a sombra vai mudar de tamanho e mudar de posição. Ela pode mudar de lado. Porque lembra que nós temos o nascente e o poente? Então, o sol, ele se movimenta durante o dia. Lembra do movimento aparente do sol, que na aula anterior, eu dei até o exemplo do carro, que a gente está dentro do carro e pensa que está, que a paisagem está se movimentando, mas na verdade quem está se movimentando é o carro, né? Então, o sol faz a mesma coisa. A gente pensa que o sol está se movimentando durante o dia, que ele nasce e ele vai para o outro lado e vira lá o poente, mas na verdade quem está se movimentando é o planeta. Então, nesse movimento aparente do sol, ou seja, da luz do sol, acontece a mudança das sombras, tá? Então, observa aqui, ó, o pombo é de um tamanho, né, normal, e a sombra do pombo fica muito maior do que ele realmente é. Se o sol, e a gente percebe o que, ó, que provavelmente a luz do sol está aqui na frente, tá? Então, lembra, a sombra vai estar sempre do lado oposto da luz. Então, o sol está aqui, a sombra vem para este outro lado, e se o sol estivesse bem aqui em cima do pombo, gente, será que a sombra seria formada deste tamanho? Não, né, se o sol está aqui em cima do pombo, claro que a sombra vai ficar embaixo aqui do pombo, né? Então, a sombra vai ficar bem pequenininha aqui embaixo dos pezinhos do pombo, né? Luz e sombra, é preciso haver luz para existir a sombra, mas como as sombras se formam? Elas se formam de acordo com as características dos materiais que estão contra a luz, tá? Como assim? É isso aí, a gente vai falar de materiais de novo, ó. Dessa vez, a gente vai falar sobre materiais opacos ou transparentes. Se o material for opaco, ele não vai, a luz não vai conseguir ultrapassar, e aí vai formar uma sombra perfeita. Olha lá o pombo. O pombo é opaco, né, gente? Ele não é transparente. Então, a sombra bate aqui no pombo e forma-se, a luz bate no pombo. E como ele não é transparente, claro, vai formar aqui a sombra com o formato do corpo do pombo. Vamos voltar lá. Olha, já se o material for transparente, aí não. Aí, a luz consegue atravessar, e aí, claro, que a sombra vai ficar deformada, ou quase não vai existir sombra, ou nem vai existir sombra, tá? Deixa eu dar aqui um exemplo que tem no livro de vocês. A gente tem esses dois tipos de janela, tá? A primeira janela aí é feita de madeira, então a madeira não deixa a luz atravessar. Claro, nesse caso, vai ter sombra. Agora, olha essa janela de vidro, totalmente transparente, então o vidro deixa a luz atravessar. Nesse caso, não vai ter sombra, né? Vai ficar um lugar bem iluminado. As sombras só se formam quando encontram materiais opacos. Olha lá, minha mão, por exemplo, eu tenho a fonte de luz aqui na frente, a minha mão pode fazer uma sombra lá na parede, né? Porque a minha mão é opaca. Então, o Garfield não entendeu ainda. Peraí, Garfield, olha só esse vazinho. Tá vendo o vazinho com a planta? O vazinho não é transparente, muito menos a planta. Então, quando a luz sai da lanterna, olha aqui os raios de luz, ó. Quando a luz sai da lanterna e bate no material não opaco, a luz não vai ultrapassar, não vai atravessar o vazinho com a planta. Por isso que se forma essa sombra aqui atrás. Porque esse espaço que a sombra não ultrapassa, esse espaço que a luz não ultrapassa, é que se forma a sombra. Olha aqui de novo, ó, presta atenção. Eu tenho a lanterna, a lanterna joga aqui a luz, tá? No objeto. Então, se o objeto não é opaco, a luz bate aqui no vazinho e não passa. Então, claro que essa parte de trás vai ser toda de sombra. Tá bom? Acho que agora o Gárfido já entendeu e vocês também. Agora vocês vão fazer aí a questão, a questão, a página 33, que tá super fácil, sobre materiais opacos e sobre materiais transparentes. Deem uma pausa aí e vão responder que a gente vai corrigir já já aqui no Meet, ok? Ô, aqui no vídeo, tá? Vai lá, dá uma pausa. Olha lá. Eu acho que você já fez, né? Lembra que lá no início da aula eu pedi que vocês pegassem um lápis azul, um lápis vermelho? Então, era pra esse momento. Vocês vão circular de azul os objetos que são opacos, que não deixam a luz atravessar. E de vermelho os objetos que são transparentes, ou seja, a luz atravessa esse objeto e não forma sombra, tá? Vamos lá. Vocês já devem ter feito, né? Vamos fazer a correção aqui comigo, tá bom? Na letra A, a gente tem aí um copo de vidro. Vidro, me lembra aquela janela? Vidro é transparente. Se o vidro é transparente, a gente vai circular de vermelho. Na letra B, nós temos aí um violão. O violão é feito de madeira. Lembra lá da janela? A janela era feita de madeira e ela era opaca. Não deixava a luz atravessar. Então, circula de azul, tá? Na letra C, a gente tem aí uma garrafa pet. Mesmo ela tendo cor, ela ainda é considerada transparente. Então, claro que a luz vai atravessar essa garrafa pet. Olha, gente, tem aqui uma observação, tá? Quanto mais transparente for o objeto, menos sombra esse objeto vai formar, tá? Porque a luz vai conseguir ultrapassar. Alguns objetos, mesmo que de vidro, formam uma sombra. Só que não é uma sombra completamente perfeita. Geralmente, ela é deformada ou fica muito, muito fraquinha a sombra, tá? No caso aqui da garrafa pet, como ela tem cor, ela pode formar uma sombra, mas uma sombra bem leve, bem fraquinha, tá bom? Na letra D, a gente tem aí a xícara. Essa xícara é transparente ou ela é opaca? Ela é opaca, né, gente? Então, a luz vai bater nessa xícara e não vai atravessá-la. Vai formar sombra. Na letra E, nós temos a chinela aí, né? Os chinelos. Esses chinelos são transparentes ou opacos? São opacos, né? Novamente, a luz vai bater nos chinelos e não vai atravessá-los. Então, vai formar sombra. E por último, essa jarra aí, ela é transparente ou opaca? Ela é transparente porque, claro, é feita de vidro aí junto, igualzinho ao copo, né? Então, circula de vermelho se você ainda não circulou, ok? Agora sim. Agora é hora de praticar. Vocês vão responder essas duas páginas. Página 30 e a página 31. E a gente vai fazer a correção no Meet, ok? Bons estudos e até a próxima, galerinha. Um beijo! Página 30 e a 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 página 30 e a